Olá amigos, sejam todos bem-vindos. Sou Yanara Rodrigues e esse é o canal Clínicos de Informação. A partir do mês de fevereiro, os trabalhadores contarão com um novo desconto em seus salários. A dedução diz respeito ao reajuste da tabela de contribuições previdenciárias, conforme a divulgação da inflação do ano de 2022. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INTC, acumulado de 2022, que encerrou com uma alta de 5,93%, o índice é utilizado para corrigir a tabela de contribuições. Com a divulgação do INTC, o novo desconto deve ocorrer a partir de fevereiro, tendo em vista que, neste mês, serão pagos os salários referentes à folha de janeiro. Nesse sentido, os trabalhadores começam a receber o novo reajuste do salário mínimo. Nova tabela do INSS para 2023. Devido à alteração anual do piso nacional, o INSS deve reajustar a sua tabela de contribuição previdenciária dos trabalhadores. Confira agora a nova tabela de descontos do INSS em 2023. Até o valor de R$ 1.302,00, o desconto será de 7,50%. De R$ 1.302,01 até R$ 2.571,29 será de 9%. De R$ 2.571,29 até R$ 3.856,94, o desconto será de 12%. Vale lembrar que esta tabela de contribuição é destinada aos empregados formais, empregados domésticos e trabalhador avulso para o pagamento de remuneração a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Reajuste dos benefícios do INSS. Contudo, é importante frisar que neste mesmo percentual é usado para corrigir os benefícios do INSS, que são pagos acima do salário mínimo vigente. Em suma, o reajuste de 5,93% será concedido a todos os segurados que recebem acima de um salário mínimo, independente do benefício, seja ele aposentadoria, tensão por morte, auxílio-doença, auxílio-reclusão, salário-maternidade. Desse modo, quem recebe o menor benefício da autarquia, que não pode ser menor que o piso nacional, terá acesso a um valor de R$ 1.302,00. Já quem tem direito a um abono maior, terá a mensalidade corrigida pelo INSS em questão. Vale lembrar que os segurados que recebem um valor superior ao salário mínimo, começa a receber o benefício reajustado a partir do dia 1º de fevereiro, conforme o calendário de janeiro já divulgado pelo INSS. Novo teto do INSS. Contudo, é importante mencionar que o novo índice inflacionário divulgado pelo IBGE também altera o teto do INSS, passando de R$ 7.087,22 para R$ 7.507,49 em 2023. O teto do INSS, como seu próprio nome sugere, é o valor máximo que a autarquia pode pagar como um benefício previdenciário, independentemente da modalidade. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se, dê um like, comente e compartilhe. Deus abençoe a todos. Grande abraço da família do professor Walter Júnior. Obrigado. 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 Obrigado.